E agora a gente vai trazer pra você um alerta aqui, tá? A Goiás vive uma das maiores estiagens da história do estado. Isso fez com que a Saneaga emitisse um alerta pra população. Ô, Matheus, que alerta é esse? Vai ter racionamento, hein? Olha, Manu, por enquanto não, viu? Na verdade, esse alerta foi emitido para a população mesmo, né? Pra que tente economizar o máximo possível de água nesse período de estiagem. Nós já estamos há mais de 150 dias sem chuvas em boa parte das cidades aqui do estado. Goiânia, especificamente, já são 153 dias sem que uma gota caia do céu. O recorde histórico é de 156 dias. Ou seja, com a previsão do tempo aí para os próximos dias, é possível que nós cheguemos a essa marca aí de todo esse período sem chuva. Ou seja, uma estiagem muito longa, bastante prolongada mesmo. E por isso, a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneaga, emitiu um alerta para que a população tenha mais cuidado aí, né? E economize o máximo possível de água nesse período. Como, por exemplo, entre as recomendações, as indicações, está a verificação do encanamento, por exemplo, torneiras. Algo que sempre é indicado, mas que a gente muitas vezes ignora. Outro ponto está a redução do tempo de banho. Eu sei que muita gente aproveita esse período aí, que está um pouco mais quente. Às vezes, toma um banho um pouco mais longo, né? Um pouco mais prolongado. Pois é, mas a orientação é desligar o chuveiro, se possível, durante o dia, já que a caixa d'água, às vezes, está um pouco mais quente também. E tomar esse banho aí, o mais reduzido possível. Além dessa orientação, como, por exemplo, os jardins, às vezes a hortinha, o jardim ali que você sempre costuma aguar, sempre costuma jogar água. Fazer isso no período noturno, já que o tempo de absorção da terra dessa água demora um pouco mais. Se você agoa as plantas durante o dia, o sol vai estar quente, a evaporação vai ser muito mais rápida. É algo simples, mas que pode fazer toda a diferença no final do dia. Manu, também foi indicada a reutilização de água das máquinas de lavar, que pode ser reutilizada para limpeza doméstica. Como, por exemplo, lavar o carro, lavar a casa. E muitas vezes a gente descarta essa água sem fazer a reutilização dela. No mais, é isso, gente. Vamos ter que economizar nos próximos dias. Como você disse, existe esse medo aí do racionamento, caso as chuvas não voltem o mais rápido possível. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso ficar atento nesse ponto. Manu, eu volto com você. Obrigada, Matheus. E realmente está difícil, né? A gente tem que cuidar mesmo, tem que vigiar. A gente tem que cuidar mesmo, tem que cuidar mesmo.